A reunião para discutir a ausência da sociedade em eventos públicos aconteceu no auditório da promotoria. A promotora Fernanda Pawelec disse o que será feito para mudar esse quadro. Percebemos uma necessidade de uma maior participação popular. As leis reclamam isso, a Constituição reclama isso, maior participação popular. A gente fala nos gastos públicos, no orçamento, nas decisões mesmo de como os gastos vão ser feitos. Então, nós resolvemos chamar os vereadores, principalmente parte do executivo, para que a gente possa fazer uma proposta. Do ponto de vista da administração pública, interessante porque atrai essa participação popular e traz para junto do prefeito, para avalizar todas essas decisões dos gastos, para junto da administração com a população. E do ponto de vista da população e do Ministério Público, é interessante porque a gente consegue manter uma maior fiscalização desses gastos, dificultando qualquer tipo de corrupção que aconteça no processo de gastos. Ela enfatiza que o que o cidadão não pode fazer é ficar em casa reclamando sem participar. É uma postura bem fácil de adotar, ficar em casa reclamando e não fazer nada. Então, assim, até um dos slides que eu trago é justamente isso, né? Todo mundo faz a sua parte de coisa errada e fica esperando que o último coitado lá faça tudo para resolver a situação. O Ministério Público sozinho não consegue fiscalizar tudo ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha boa vontade. Então, essa é a nossa proposta, a gente está aqui hoje, numa segunda-feira à noite, né? Não é a nossa primeira tentativa, vocês sabem. A gente chamou a população antes, não vieram para conversar. É porque a gente quer justamente ter trabalho, sim, para fazer, né? Mas que nos ajudem a enxergar. A gente precisa de olhos em todos os lugares e a população é isso, né? Então, trazer a população para ajudar, fiscalizar, e mais do que isso, não é só fiscalizar. É direcionar, é dizer para o prefeito, olha prefeito, está precisando gastar aqui. A gente está votando e a gente quer que o dinheiro vá para isso aqui. É para isso que vai servir o orçamento participativo. De acordo com o vereador Cláudio Oliveira, a Câmara de Vereadores já está trabalhando para mudar esse quadro. A gente realiza a audiência do PPA, da LOA, da LDO e poucos participam. Então, é importante que a população esteja junto, participando e verifique também a reivindicação do seu bairro. Como a promotora falou, aonde que se vamos investir ali, o orçamento é quase 300 milhões. Se vamos investir 50 milhões em asfalto, se vamos investir num posto de saúde, se vamos investir em creche. Isso é importante, a participação da sociedade. Então, a Câmara Municipal, eu vejo que a Câmara Municipal tem que ir até a população. Então, esse é um trabalho que nós estamos realizando, onde nós temos aí vários vereadores que estão acompanhando, a gente indo à população, indo atrás da população e pedindo informações. Estivemos ultimamente no Distrito Primavera, já fomos no Distrito Caravajo, Boa Esperança, e estamos indo agora nos bairros do nosso município, onde estamos reunindo com a sociedade e lá pedindo informações para que eles possam, junto conosco, verificar a sua demanda para que possamos juntos fazer o melhor para o nosso município de Sorriso.